Olá pessoal de casa, hoje nós estamos aqui quase que de castigo, sem as cadeiras assentadas num tapete para um programa especial, muito especial né amor, você quer contar ou eu conto? Olá pessoal, tudo bem? Eu acho que é melhor você contar porque nós vamos falar de família, né? Exatamente, nós estamos hoje com a nossa família para um momento muito especial, onde nós estamos comemorando seis anos de louvor em foco, acho que nem nos nossos mais altos sonhos a gente esperava. Uma solidez tão extensa no sentido do programa estar atingindo essa marca, já gravamos toda a família, mas hoje nós temos... A família cresceu demais depois daquela... A família cresceu muito, e eu vou deixar para que cada um deles se apresentem. Nós estamos à frente de uma das missões Getsemane, né? E muito antes a gente já caminhava juntos, né? Fazendo a obra do Senhor com música. Começou com ele, o marido e comigo, logo depois com o nosso Vitor. Vamos, como é que vai ser? Vamos apresentar pela ordem... Vamos apresentando... Crescente... Vamos lá. Então começa do mais velho mesmo, vamos lá. Peraí, mais velho? Ah, você, claro! Crescente... Ah, tá. Entendi. Então é decrescente. Não, crescente. Decrescente, mãe. Decrescente, amor. Ai, gente! Você apresenta, Vitor! Por isso que eu buguei aqui. Como é que é uma reunião de família em almoço, né? É. Por isso que eu perguntei. E aí, pessoal? Então, meu nome é Victor Kaiser. Eu comecei tocando bateria e estamos até hoje aí com o pai e com a mãe e agora com os meninos tocando. E é isso aí. Também é pastor lá da Juventude. É, pastor também. É pastor da Juventude lá da nossa missão Getsemane. Ajuda também o pastor Jorge nos cultos Terça-feira da Vitória aqui com o maior prazer. E é muito bom estar aqui. O próximo. Olá, pessoal. Meu nome é Davi. Sou filho do pastor. Toco guitarra e sou líder de louvor lá na missão Doce Velho. Isso aí. Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo. Sou líder dos adolescentes lá na missão Doce Velho. Toco baixo, toco teclado e canto. Tudo para o meu Senhor Jesus Cristo. E filho do pastor e da pastora, senhor Elton e senhora Kaiser. Hummm. Leonardo. 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 Agora é você. E aí? Quem é você? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Fala o seu nome. Fala o seu nome. Oi, pessoal. Obrigado por ter vindo hoje. Pode falar. Qual é o seu nome e qual o instrumento que você gosta de tocar? Já que a mamãe falou antes, hoje é um diário de comemoração que tem um bolo. Sim. Tem um bolo. Isso aí. Mas conta o seu nome. Qual o seu nome? Eles não conhecem. Meu nome é Arthur. Estamos aqui juntos na família pastoral. Tá. Agora me conta aqui. Você toca algum instrumento? Sim. Conta pro pessoal. Qual? Eu toco todo tipo de instrumento. Ah, esse menino é chique demais. Mas você tá tendo aula de qual? Eu toco todo mais. É. Quem tá te dando aula? Quem te dá aula? De que? De bateria? Acho que... Sim, sim. Ah, quem tá te dando aula? Ah, tá certo. Muito bem. Agora passa o microfone pro mais novo. Mais novo? Mais velho. Olá, pessoal. Sou o Lucas. Cheguei na família tem cinco anos. E do primeiro momento que eu cheguei, já comecei a cantar junto com a minha mãe. E estamos aí cada dia cantando mais pro senhor. Tá, mas você só canta lá? Você canta? Canto. Sou ministro de louvor e também sou líder do departamento infantil lá na missão. Glória a Deus. Aqui ninguém fica parado. De jeito nenhum. Todo mundo olha pra mim e fala assim, deve ser a rainha da casa. Eu falei assim, alto lá, peraí. A gente trabalha muito porque cinco, seis homens, não é brincadeira não. Não é não. Mas todos eles me ajudam muito e no ministério, né amor? São os nossos braços direitos, né? A gente sabe que a gente pode contar com todos eles. Mas calma, porque teve gente que quando chegamos na missão fez a família crescer. Então nós vamos voltar para o mais velho, pra ele poder contar pra vocês e apresentar a família dele. Eu que vou contar? Então, né pessoal, agradeço muito a Deus pela vida do nosso pastor Jorge. Se não fosse ele eu não teria conhecido essa mulher linda que está do meu lado aqui. E nós não teríamos este filho lindo se não fosse pelo pastor Jorge também. Então, o nome dela eu vou deixar pra ela apresentar e pra ela poder falar as devidas afazeres que ela tem na nossa igreja também. Amém. A mão toda babada. Meu nome é Aline, eu toco teclado e eu auxilio o Vitor também na juventude. E o Manu a gente não sabe o que ele toca ainda. A gente ainda vai descobrir. Eu me lembro de gravar esse programa com o Arthur. E eu falar que eu não sabia o que ele ainda ia tocar. Eu acho que ele quer o microfone pelo visto aí, né? Fala que o Emanuel vai tocar bateria. Ah! O Emanuel diz o Arthur que ele vai tocar bateria. É. Essa dinâmica que vocês estão vendo aqui, ela não é fácil gente. Lidar com vários seres humanos, né? Deus não cria robôs. E por mais que a gente queira manter tudo alinhadinho, né? Principalmente quem tem TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, quer que as coisas saiam daquela maneira, correta, certinha. E a verdade é que as coisas, a maioria das vezes, não saem exatamente como nós queremos, mas nós vamos também permitindo que o Espírito Santo atue. Por exemplo, quando o Vitor foi pra bateria, eu não queria que ele tocasse bateria. Não queria mesmo. Não queria, mas ele batia as colheres ali nas almofadas, fazia um ciclo de almofadas. E a coisa foi fluindo e nós fomos investindo bateria de papelão, bateria de, já um pouco ali transitória ali de... Não durou muito tempo, não. É, pra bateria de verdade mesmo, né? Depois compramos uma bateria profissional e hoje ele é um baterista, dá aula de bateria, entre outras coisas, né? Mas várias pessoas têm sido influenciadas pela unção que Deus opera na vida dele. Não é só um baterista, né? E isso serve até de alerta, né? Muitos bateristas têm até piadas e piadocas, né? Que o baterista é pegador, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas o nosso filho, não. Nosso filho é uma referência de seriedade, de homem de Deus. Quando vinha alguma garota querendo alguma coisa e que a gente via que, ó, filha, essa aí não é uma mulher de Deus pra você. Isso... Exatamente. E sempre foi um homem muito... Sempre foi e é um homem muito comprometido com a palavra, com o reino de Deus. E ele tem aí nos surpreendido. E é interessante da maneira que ele louva tocando a bateria, que você vê a unção. É diferente quando ele está no grupo tocando. E tem acontecido assim com os outros também. O Davi teve que tomar algumas ações corretivas pra começar a tocar. Davi e Léo pra tocar, foi tipo assim, no puxão de orelha mesmo. É, às vezes você deixa muito fluido. Ah, não, deixa, ele não tá afim. Deixa que um dia... Não, não é não, eu pressionei. Hoje ele é alucinado com a guitarra, apaixonado. E não foi porque eu forcei simplesmente, porque eu obriguei e ele fez. Mas porque ele foi vendo e pegando a gosto, mostrei algumas bandas e fui vendo o gosto musical dele. Fui apresentando, né, e aí chegou até o esquilete, né, que ele apaixonou, né, Davi? Amém, que venham patrocínios. Amém, que venham patrocínios aí de encoronamento, de guitarra, etc, etc, né. A PRS que o diga, né, Davi? O Leonardo da mesma forma, né, às vezes até hoje tem que dar uma pressãozinha, né, Leonardo? Já aconteceu, já aconteceu da gente ir tocar e não ter o tecladista ou não ter o baixista e ele estar com os dois instrumentos. Nós fizemos isso aqui na sede, inclusive, né? E ele estava com os dois instrumentos e foi revezando ali. Então, às vezes, nem sempre você deixa, porque, ah, deixa o filho à vontade. Às vezes é necessário você trazer pra perto mesmo e falar assim, não, vou conduzir. Porque filho não tem vontade, eles não sabem, eles precisam ser conduzidos, né? Quer falar, Vitor? Eu quero, eu gostaria de falar, às vezes também não é só pela pressão que o filho vai, às vezes os pais eles não dão exemplos, né, não dão exemplo. Às vezes o pai só quer pressionar o filho, só quer trazer cobranças pro filho, não, você tem que treinar, você tem que fazer isso e aquilo. Mas, às vezes, os pais mesmos não incentivam e mostram ao filho como que deve fazer, né? Às vezes só mostram o caminho e não andam junto com o filho. Mas eu vejo que, pelo meu pai e pela minha mãe, se não fosse pela instrução e pela forma que eles fazem, né? De nos instruir, de mostrar assim, ó, é assim que você faz, então vamos fazer juntos. Se não fosse fazendo junto, né, todos nós juntos, eu vejo que nossa família não estaria aqui, né? Então eu vejo que, principalmente, o cabeça do lar é que tem que puxar as rédeas e falar assim, não, vamos fazer assim, vamos todos juntos. E isso traz um incentivo muito maior, muito mais forte pros filhos e os filhos eles passam a ver os pais como exemplos pra poder seguir. E pra falar assim, poxa, eu quero ser como o meu pai, ou melhor do que o meu pai. E é isso um sentimento, por exemplo, que eu tenho no meu coração, é ser, no caso, como o meu pai. Mas ele sempre fala, não, você tem que ser melhor do que eu. E a cada dia, os exemplos que ele traz pra mim, eu sempre tento melhorar na minha vida. Por quê? Porque ele trouxe exemplo e nos ensinou. É, e o Lucas, pega o microfone, Lulu, vamos ver se você quer falar alguma coisa. O Lucas, ele chegou na nossa vida, na verdade, eu conheço desde os dois anos, né amor? Sim. E ele chegou na nossa vida num momento em que ele estava passando por um processo, assim, um momento de transição na vida dele. E aí ele estava muito triste, a gente viu isso ao longo de dois anos e nós ficamos orando, né? Que se fosse da vontade de Deus, que então ele permitisse que o Lucas viesse, né, do Espírito Santo, que é a terra natal dele, morar conosco. Sim. E ficar com a gente e tudo. E a gente, depois de muito orar, todos nós orando, a gente falou com ele, pode vir aqui, né, você vai ser amado, você vai ser tratado como um filho. E o que eu fizer pra um, nós vamos fazer, né, o que fizemos pra um, nós vamos fazer para todos. Então eu nunca pensei que eu fosse falar isso pro mundo inteiro ouvir, né? Mas o Lucas, de fato, ele é nosso filho, né? Sim. E se o que ele ganha, ele é corrigido do mesmo jeito, né? Eu ia falar, eu ia falar que ele é tão filho que ele é corrigido e igual e... As cobranças são iguais. Igual com os nossos outros. Porque ele fica vermelho, mas vermelho... Vermelho... Olha lá, a ideia tá ficando agora. Eu não tenho... Eu não tenho nem contado. Eu não tenho nem contado muito, né? Eu já falo, eu tenho cinco filhos, pronto e acabou. É. A gente já fala logo assim, não tem diferenciação pra gente, mas é pra explicar um pouco, né? Porque quando fala a idade dele, fala a minha, aí o pessoal estranho. Estranho. Aí a gente acaba explicando um pouco, mas Lucas, conta pro pessoal como foi chegar nessa família já assim, pronta, né? Porque a gente já cantava, já tocava, já fazia tudo e de repente você cai de paraquedas numa família que tá assim, em plena atividade, a mil. Nós temos o privilégio de termos, né? Um pai e uma mãe que são músicos que nos ensinaram tudo, né? Eu digo não por mim, mas também pelos meus irmãos e o quão importante é isso. Mas nem todos têm essa oportunidade, né? Então é procurar um professor, que nós temos também vários professores, só entrar em contato. Já fez um merchan? Já. Ah, por isso que ele é meu filho, tá vendo aí? Professor de guitarra, professor de alemão, de inglês e de bateria. De bateria. E aí, amor? Ué, e o Léo? Quer falar alguma coisa, Léo, dos dois instrumentos aí que você... Ele arranha na bateria também, mas por quê? Ele poderia estar tocando melhor? Poderia, poderia. Só que ele desistiu. Desistiu. Agora ele virou baixista. Eu não gosto muito de bateria, porque é muito barulhento, mexe muito, aí não dá. Aí eu não gosto muito. Mas se eu quiser tocar, se Deus quiser, aí eu vou também, né? Se quiser ensinar. Agora vamos passar a palavra pra minha Norinha. Como foi chegar nessa família? Como foi aí essa sua chegada, com a gente já cantando, tocando e de repente a gente vira pra ele e fala assim, nós vamos ministrar tal dia, tal lugar, assim, assim. As músicas são essas e bora pro teclado, e aí? Como é que tá sendo isso? Pode contar, Aline. Tem que olhar pra senhora ou pra câmera? Pra câmera. Pode olhar pra mim, pode contar pro pessoal de casa. Fique à vontade. Então, eu já tocava, né? Eu tava... Eu tinha... Eu acho que eu tocava há mais ou menos um ano, né? Quando a senhora e o pastor entraram na igreja. E eu estava começando no louvor, juntamente com a Alice, né? E tipo, só nós duas... Quem é a Alice? A minha irmã. É, porque ele não sabe. Pra suprir... Pra suprir uma necessidade da igreja, né? E eu fazia aulas de teclado e meu professor me dava, tipo, o prazo de uma semana pra aprender uma música. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi quando a senhora e o pastor entraram na igreja, era tipo assim, olha, amanhã a gente vai tocar tal música. E eu ficava desesperada, eu falava, meu Deus, como é que eu vou aprender a música de um dia pro outro? Eu não pensei nisso. Mas depois de uns meses, né? Eu até falei com o meu professor depois. Nossa, eu tô conseguindo pegar a música de um dia pro outro, eu já evoluí muito, né? Então, eu acho que antes de entrar na família, né? Como Nora, eu já tinha entrado como ovelha, né? No Ministério de Louvor, juntamente com a senhora e com o pastor, que já tinham me ensinado muita coisa. Então, eu acho que eu fui pegando o ritmo aos poucos, porque eu tive um ano, um ano e meio, mais ou menos, de prazo, antes de me casar com o Victor, pra ir pegando o ritmo da família, pra quando entrar ser um pouco mais fácil. Mas admito que, ainda às vezes, é um pouco difícil. É muito acelerado, né? É muito acelerado. Mas a gente vai se adaptando, né? E evoluindo. Graças a Deus, eu evoluí muito no teclado em relação ao que eu era quando eu comecei. E eu sei que a pressão fez isso acontecer, né? Então, teve o lado positivo também, além do desespero momentâneo. Tá de férias há muito tempo, voltando agora. Não, já saiu das férias. Acabou as férias. O programa foi adiado por causa dessas férias. As férias estão acabando. Tu tá querendo falar aí sobre uma banda? Como é que é, Arthur? Como é que é, Arthur? O que você quer? Fala. Sob isso, o nome da minha banda vai se chamar... Se tiver... Qual vai se chamar? Banda Fit for Speed. Ah, tá. Ele e a banda Fit for Speed. É. Ele fala muito dessa banda, mas nós não podemos ser matadores de sonhos. Sim. Talvez... Há alguns anos a gente tava aqui, né? Com o Davi e o Léo. Sim. E eles não tinham nem perspectiva alguma de uma banda. Então, a gente acredita realmente que o Arthur lá na frente vem assim compor, não sei a banda dos meninos, mas ter a dele própria. Eu acredito no seu sonho, Arthur. O interessante também, gente, eu queria abordar pra vocês verem uma realidade, né? Também que são as dificuldades que nós enfrentamos. E eu falar como cabeça, como patriarca, né? É uma perspectiva geral e Deus vai dando assim um direcionamento diferenciado. Mas ter também a visão deles é algo que vocês vão se identificar mais. Então, vou falar de uma situação aqui. Vamos ver, vamos ver os comentários. Ai, 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 ai. É... Vou até espichar a perna. É fácil... É fácil... É... É... Que resposta boa. Ah, Davi. Eu gosto da pressão. Você gosta da pressão? É... Entendi que tirar a música debaixo da pressão facilita. Porque você fala assim, se eu não pegar, eu não peguei. Eu tenho que pegar. Eu gosto da pressão. Quer falar? Você gosta da pressão? E pressiona, né? Nem um pouco. É... Não, mas é uma pressão boa realmente. E... Às vezes, né? É uma música assim, de não falar de última hora, mas... Ah, vamos pegar o tom e tal, dar um trabalhinho. Mas é bom. Léo. Não, não, peraí. Volta nele. É mais ou menos assim nas mesas. É um tempinho já que eu tô pedindo ele pra aprender a tocar um instrumento. Ah, é verdade. Agora, nossa, mundialmente falando... Sabe aquelas massas? Loucas tocar instrumento. É, sabe aquelas massas que feitas... Massa caseira feita que faz macarrão, né? O cara põe lá na prensa assim, aperta aquele boloto assim, sai aqueles espaguete lá. Louca, semana que vem. É, mas o Davi começou a me ensinar violão. Ah... Deus é bom. Ele tá me enrolando. A gente tá tentando. Tá, eu fiquei sabendo. Tem duas semanas que eu tô tentando. Como é que é, gente? Vocês tão vendo? Isso aqui é de propósito. E aí, Léo? Ó, gostar da pressão eu não gosto. Mas se a gente tá com Deus, segurando com ele, confiando nele, seguindo os caminhos dele, aí dá tudo certo. E como o Davi disse, é bom essa pressão de vez em quando, porque a gente usa essa pressão pra pegar as músicas, usar também pra pregar ou algo do tipo. É bom essa pressão, mas se estamos no caminho do Senhor, melhor ainda. Muito bom. Tá, eu... Eu gosto de pressão. É... Eu sei. Eu sei. O meu neto tava tomando mamadeira. Um intervalo, uma pausa que a gente fez e vocês nem viram. Vocês nem viram. E nesse intervalo ele tomou toda uma mamadeira. Tem um tempo, mas eu queria que estivesse pegando ele, ele ainda dando aquela última sugadinha. Sugadinha. Pra vocês verem que é essa dinâmica. Tem gente que fala assim, ah, eu tô com neném, eu não vou mais na igreja, eu não vou tocar, vou ficar uns 5 anos sem tocar. Quando o meu menino já estiver indo pra escola, neném escolinha, aí eu volto pro ministério. Não, não tem desculpa. Todos eles aqui, já desde bebê, né, bebezinho lá ele olhando pro voo dele. Eles, desde bebezinho assim, acompanhavam a gente. Nunca, os nossos filhos nunca foram empecilhos de estarmos na casa do Senhor, de buscarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor e também trabalharmos na obra no reino de Deus. Faça chuva, faça sol. Exatamente. Estávamos fazendo a obra do Senhor. Exatamente. Nada, nunca foi empecilho pra que nós não fizéssemos a obra do Senhor, né? Exatamente. O Arthur, até bebezinho, os outros também, a gente fazia questão de proteger mais a audição. Quando bebê, a gente protegia, né, mantinha ali fora do foco ali, do som, né. E... A nossa bebeção. Essa... Quando você era, meu filho, agora você já é um rapaz. Mas isso, isso são o que nós vivemos, ou isso é o que nós vivemos no dia a dia. Tem muita dificuldade, tem estresse. Controlar a turma toda, às vezes alguém, não concordo com alguma coisa que você fala, mas aceita, mas às vezes a gente abre aquilo pra uma discussão, né, aí vira uma discussão, não de briga, né, mas aquela questão de cada um mostrar o seu ponto de vista. E... É pressão, mas também tem satisfação, porque eles mesmos, eles mesmos hoje têm colhido o fruto desse resultado de pressão. É, e trazendo isso para o louvor em foco, né, para esses seis anos de programa, é... A gente gravava praticamente, no início era semanal, né. Agora que a gente tá um pouco mais, assim, seletivo, né, então a gente acaba demorando um pouco mais. A missão também nos toma um tempo, né, e que às vezes dificulta pra estar gravando toda semana. E a gente mais seletivo mesmo, porque... E ninguém vive aqui do ministério, tem salário, né. Sim, é verdade. Todos nós temos os nossos trabalhos... O trabalho fora... Então... Nós somos voluntários, né. Somos voluntários, exatamente. Isso agrava ainda mais a questão de tempo, né. De tempo, então às vezes a gente não consegue, às vezes a saúde debilita de alguém, a gente precisa parar para poder estar tomando conta. Mas eu gostaria de enfatizá-los, né, nessa questão destes seis anos. Porque o Arthur estava bebê, assim, e eu estava grávida quando nós começamos a gravar. Sim. E quando ele nasce a gente tinha que parar tudo e falar assim, olha, hoje nós temos gravação na terça-feira, porque tá vindo alguém, tá vindo um cantor. E para tudo que a gente tá fazendo, entra todo mundo no carro, né, e vai para Belo Horizonte. Até então o Victor não tinha casado. Então, assim, estávamos todos em casa e tinha que parar. Tem toda uma estrutura, tem toda uma rotina que é quebrada, né. E eles abrem mão, às vezes, do lazer, abrem mão de algo que está fazendo, abrem mão do estudo, até mesmo treinando um instrumento. E sempre, como eu falei no começo, o braço direito, eles sempre são o suporte, né. Cuidando do Arthur, para mim, quantas vezes a gente precisava deixar o Arthur com eles, bem pequenininho ainda, para poder tomar conta. Hoje, mesmo o Arthur grande dando menos trabalho, né, são eles o nosso suporte, a família. Então, por isso que nós trouxemos eles para poder comemorar estes seis anos de programa, junto com a equipe da TVJet, que tá aqui com a gente nesses seis anos. Outras câmeras já passaram por aqui, mas tá aqui Ricardo, Neus, Américo, Victor, pessoal que trabalha na edição. Então, tem toda uma logística por trás disso tudo. E até essa turma toda que tá aqui, eles são corresponsáveis para que esse programa funcione. É verdade. Para que a gente esteja aqui, né, como eles disseram, às vezes olham o Arthur, às vezes eles se olham, né, e fazem companhia uns com os outros, né. E isso é fundamental, entendemos a dinâmica da sua, você entender a dinâmica da sua família, eu entendo a minha, eu sei que a sua família não vai ser igual a minha, e nem a minha igual a sua, mas a gente tem que ter um parâmetro de servir a Deus, de serviço a Deus. E esse parâmetro, ele não pode ser, a família não é um empecilho de servir a Deus, pelo contrário, em família nós servimos a Deus. Exatamente. E eu não poderia deixar de dizer e agradecer pela vida deles todos, né, até do Emanuel. Porque teve que sair do conforto da casinha dele, do berço dele, pra estar aqui gravando com a gente hoje. Então, a família é isso. Nós temos os momentos em que a gente, um tá mais triste, o outro abatido, ou às vezes com dor e a gente precisa, né, né, Lucas, ontem, ai, hoje eu não tô muito bem, pra que foi, né. Ou então, mais triste, a gente precisa levantar o astral ali, porque cada um tem uma personalidade diferente, né. Criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mas com personalidades diferentes. E em nenhum momento nós paramos na caminhada, em nenhum momento a gente olhou pra trás, como diz o versículo que quem tem posto a mão na arada, né, não pode olhar pra trás. E assim a gente tem conduzido e ensinado a todos eles a fazer o mesmo. Não olhar pra trás. Às vezes diminui a velocidade. Às vezes a gente diminui. Coloca uma marcha mais forte, porque literalmente precisa, como num carro, né, dirigindo, nós precisamos colocar uma marcha mais forte. Verdade. Mas ela sendo mais forte, ela é mais reduzida na velocidade. Então não vai tão rápido, mas vai, não para, é constante. E aí tem hora que aquela montanha é transposta e aquilo você joga uma marcha fraca e vai embora. Talvez eu dissesse que antes da missão estava mais fácil pra gravarmos, né, porque a missão demanda mais tempo, demanda mais cuidado. Hoje mesmo... Ai, Manoel bravo. Nós já estamos acabando, nós já estamos acabando. O Arthur já está cansado. Já deu tempo de acabar. Se o Arthur está cansado, deu tempo de acabar. Porque o Arthur não cansa nunca. Eu garanto pra vocês. Calma. E só pra gente fechar, só pra gente fechar, hoje mesmo, né, pra estarmos aqui gravando, eu estava fazendo algumas demandas da missão e o pastor fazendo uma aula e eu falei, Davi, me socorre, me ajuda com o almoço. Estava lá Davi me ajudando com o almoço. Ora, às vezes o Lucas, às vezes a Aline, Aline. A gente está chegando atrasado. Assim, 20 minutos. Consegue fazer um almoço? Então, assim, é sempre realmente... A nossa vida é muito corrida. Mas, em meio a essa correria, eu queria motivar você a servir ao Senhor com a sua família. A não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, não olhar para os obstáculos, não olhar para os empecilhos, não olhar para a sua dificuldade, para a dificuldade humana, porque todos nós enfrentamos no nosso dia a dia alguma dificuldade. Mas eu gostaria, neste programa, de convidar você a fazer alguma coisa para a obra, para o crescimento do reino e para que mais famílias se unam em prol do reino, assim como a nossa. É verdade. Com toda dificuldade. Mesmo com todos os empecilhos. Nós estamos aqui, não só na TV. Pode parecer fácil para você, porque é tudo tão bonito, né? Fica tudo tão muito bem editado, muito bem gravado. Mas, realmente, tem algo, né? Que é bem difícil para poder chegarmos no resultado que você tem aí na sua casa. E, às vezes, e por vezes, eu observo famílias, não só aqui ou acolá, mas em todos os lugares que nós já cantamos, tocamos, pregamos e visitamos, em todas as igrejas que nós passamos, nós observamos grandes famílias, famílias belas e abençoadas, e que estão iguais aquelas ovelhas gordas, que não deixam tosquear, que não ofertam a lã. Então, talvez, você sendo referência na sua igreja, você vai ser referência para pessoas que estão totalmente desestabilizadas, desestruturadas, começarem a pensar numa família nuclear tradicional, de uma família estabilizada ali, né? Alguém quer pontuar alguma coisa motivacional para o pessoal que está em casa? Porque o Arthur já cansou. Continuem firmes, não parem, procurem alguma coisa para fazer na igreja. Amém. Mais alguém? Só amém? Glória a Deus! Eu tenho cinco filhos, uma nora, um neto e vai falar só um? Não, mais alguém, motiva alguém em casa aí! Eu posso motivar mais! Agora! O lance é o seguinte... Olha, vai a nora! Não, a nora vai! Isso aí! A nora pegou o microfone! Aê! Não pode falar! Espera aí, menina! Está vendo como é que é? Espera aí, menina! Espera aí, rapaz! É sempre também para a gente ter alguém de apoio, né? Eu acho que é muito importante, porque às vezes tem pessoas que não têm a família de apoio. Isso acontece. Sim. Então, sempre ter alguém de apoio, porque no momento que você estiver mais cansado, mais precisando de um apoio, literalmente, você tem alguém que te ajuda a caminhar. Isso no ministério, na igreja, em todas as áreas da vida. Então, eu acho que isso é muito importante, porque nesse ambiente da igreja também, então, não parar, mas procurar sempre alguém para ser apoio, alguém que você respeite, que você considere, né? E sempre não parar, caminhar, continue a nadar, né? E o Emmanuel concorda. Eu acho que além de concordar, ele está querendo falar. Aleluia, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Em breve, em breve. Ele gostou do microfone. Gente, nós temos alguns livros do nosso pastor Jorge que falam dessa realidade do dia a dia. Eu amo o meu pastor Jorge. Eu sempre que eu posso e tenho oportunidade, eu gosto de honrar a vida dele. Ele é uma pessoa à frente do tempo dele e isso é mais que conhecido por muitas pessoas sérias nesse Brasil e nesse mundo. Mas é interessante a pregação dele. Eu amo a pregação dele porque ele prega a coisa da praxis, ou seja, do dia a dia, como você vivencia, como que aquela pregação vai servir para você no dia a dia. Gente, o pastor Jorge, ele ensina a pessoa a não ter mau hálito. Exato. O pastor Jorge ensina a pessoa a cuidar da casa. Exato. O pastor Jorge ensina a pessoa a não ter um chulé. Ele ensina coisas tão práticas e tão assim, no nosso dia a dia, que são necessárias, que às vezes a pessoa não está vendo. E isso aqui é mostrar que nós somos seres humanos, porque é fácil entrar no Instagram, porque ninguém vai colocar uma foto de um braço cortado, que é antiético. Se bem que tem gente que coloca. Mas tem gente que coloca, mas enfim, mas é antiético. Mas você vai colocar sempre, não como mentira, mas você vai colocar sempre as fotos boas de felicidade que você quer compartilhar. E neste momento a gente está querendo compartilhar aqui, claro, felicidade de estarmos aqui em família, mas também mostrando que não é fácil estar aqui em família. Tem muita luta, muita prova, não é não, Lucas? Não é não, Davi? Davi, Léo, Vitor, Aline, às vezes a gente tem embates e esses embates eles produzem raízes mais profundas para podermos vencermos mais um dia e seguirmos até a estatura de varão perfeito. Exato. E agradecendo mais uma vez ao nosso pastor Jorge Linhares pela confiança ao longo destes seis anos, né? Glória a Deus pela sua vida, pastorzão. Obrigada por confiar, obrigada por abrir a casa Getsemane, abrir os estúdios da Getsemane e confiar no projeto Louvor em Foco, que o senhor colocou no coração do marido há agora já são dezesseis anos. Mas quando nós apresentamos o projeto para ele, o projeto estava já em outras duas emissoras já e ele falou deixa na casa e nós deixamos na casa. A gente precisa também aprender a ouvir a voz do pastor e eu quero motivar você a fazer isso aí também. Nós ouvimos a voz do nosso pastor e estamos aqui seis anos. Américo, Vitor, Deusinha, Ricardo, que Deus abençoe vocês e que continuemos aí nesta caminhada crescendo e vamos encerrar. Que Deus abençoe vocês aí de casa. E aí o bolo tá aqui, o bolo daqui, nós vamos comer, tá? Sinta o sabor doce, 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 doce. Então antes de encerrar, nós temos que fazer o de prática quando comemora o aniversário. O que que a gente faz? Parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Viva o louvor em foto. Viva o louvor em foto. Viva o louvor em foto. Glória a Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. Acho que o Arthur empolgou um pouco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe a sua vida. Curta e compartilhe. Tchau, tchau.